Oi meninas, eu vim aqui fazer um vídeo sobre o meu cabelo Tô aqui, fora, quase na chuva praticamente, se chover eu vou me molhar Mas enfim Como eu falei, eu vou falar do meu cabelo E se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários, tá bom? Que depois eu vou vir responder Então é uma tag que se chama meu cabelo E a primeira pergunta é Qual é o seu tipo de cabelo? 1. Misto, seco, oleoso ou normal? Eu acho que é normal Ele não é oleoso, não é seco É normal Dá pra ficar uns 4 dias sem lavar Que tá normal 2. Defina como é o seu cabelo natural Bom, meu cabelo natural Ele era bem saudável, eu nunca tinha feito nada nele E ele era castanho escuro Nossa, ele era tudo de bom Ele era liso aqui E castanho de embaixo Agora meus castinhos Só vem quando resolvem, vim? Mas enfim, eu prefiro ele assim Ou não Não, mas eu acho que eu prefiro 3. Qual é a cor natural do seu cabelo? Como eu já falei, é castanho escuro, quase preto 4. Você tem algum tipo de química nos cabelos? Só descoloração mesmo 5. O que você mais gosta nos seus cabelos? Eu gosto como ele é resistente, ele é forte a todas as químicas que eu já fiz Tipo de descoloração, né? Tipo o mês passado eu queria deixar branco, então eu descolori 5 vezes E ele ficou normal, sabe? Ele, nossa, corte químico, não dá Ele é bem forte assim, e eu não faço tanta coisa nele 6. Se como mágica você pudesse fazer alguma mudança neles, o que seria? Ai, ai Eu queria voltar ao normal Pra mim estragar ali no novo 7. Está planejando alguma mudança? Eu sempre estou planejando alguma mudança Mas agora eu estou esperando um pouquinho Vou deixar ele rosa mais um pouquinho, que eu gosto mais E eu não vou contar o que eu estou planejando, né? Porque senão não vai ter surpresa 8. Você acha que existem cabelos naturalmente lindos? Ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem qualquer cuidado especial? Acredito sim Porque eu sempre vejo aquelas ruivas assim Que já nasceram coloridas E são lindas, lindas, lindas E também aquelas que são albinas, que já vêm platinadas São muito lindas Não precisam de nada Nem de maquiagem, né? Porque já tem sardinha aí também 9. Qual é a sua cor de cabelo preferida? Rosa Minha cor preferida é rosa 10. Por que você começou a pintar seu cabelo de colorido? Você não tem medo que ele caia? Olha, eu comecei a pintar de colorido porque eu achava legal, diferente E eu nunca gostei muito só de cabelo preto assim E eu não tenho medo que ele caia porque eu sei o que eu faço nele E o que eu não posso fazer nele eu também sei, né? Então eu não tenho medo 11. Quando vai voltar pra sua cor natural? Nunca, se Deus quiser, nunca vou precisar voltar pra minha cor natural Eu posso pintar de preto, né? Que não é minha cor natural Mas a cor castanho dele eu não quero mais E também eu quero pintar com todas as cores que eu gosto Pra depois pensar o que eu vou fazer 12. Você fica ofendida quando alguém não gosta do seu cabelo Ou fica fazendo algum tipo de piadinha? Não Não fica ofendida porque essas pessoas são muito ignorantes Elas não sabem o que elas estão falando Tipo, ah, porque só pinta pra se aparecer Não, não pinta pra me aparecer Porque Se elas me conhecessem mesmo Elas iam saber Que o mundo que eu vivo é assim E é isso aí Nossa, uma guria passando na rua e eu vejo Tudo bem, ela já foi embora Bom, é isso aí Se tiverem alguma dúvida Deixem nos comentários Cliquem em like se gostaram Inscrevam-se no meu canal E daqui a pouco vai ter mais vídeos, ok? Tchau, tchau